Minecraft é um jogo maravilhoso, sim, é um jogo que a cada ano fica muito mais complexo com novos blocos, novos mobs, novas mecânicas E com isso, Minecraft se transformou em um jogo cheio de segredos que ninguém te contou Por quê? Porque é tanto detalhe, mas tanto detalhe que acaba passando muita coisa despercebida Por isso que hoje eu vou te trazer 37 segredos de blocos que ninguém te contou Bora lá! Mas antes de continuar esse vídeo, já deixa o like e inscreve aqui no canal Eu sei que quem já é inscrito ou inscrita já deixou o like desde o começo Então vem fazer parte dessa comunidade com a gente Todo dia às 9 horas da manhã tem vídeo de novidades, curiosidades Tem muito conteúdo saindo aqui no canal Afinal, pra você ter um Dio Nota 1000 é só com o vídeo do Dio Todo dia às 9 da manhã, menino, menino, esse aí moldou bem demais Agora sim, vamos lá pro vídeo Você já deve ter notado que quando você utiliza aqui o balde de água pra cair de uma altura muito alta Você consegue amortecer o seu dano de queda, né? Basta você ser rápido o suficiente Só que o caldeirão, ele é muito útil Porque se você estiver no Nether e você estiver caído na lava Basta colocar um caldeirão, um balde de água, pular aqui dentro E pronto, você vai parar de pegar fogo Assim, você tem que acertar o meio dele, né? Que é um pouco difícil aqui no Minecraft Bedrock Mas basicamente você vai conseguir parar de pegar fogo, tá? Só que é o seguinte Tem a lógica do balde de água Mas se você estiver pulando de muito alto e cair dentro de um caldeirão Por mais que você caia bem no centro dele Você vai tomar dano de queda Você não vai perder o seu dano de queda Isso não faz nenhum sentido Mas tá aí um segredo que talvez ninguém te contou Inclusive, vai anotando aí que eu quero saber no final do vídeo Comenta aqui embaixo quantos segredos você não sabia Porque é bem legal Eu sempre vou acompanhando aqui vocês Raja os bicos Tem muita gente que sabe Tem muita gente que chama amigo também Pra poder competir Eu acho isso muito legal Bora lá que a gente tem um vídeo todo pela frente Você já teve problema em sincronizar o seu portal do Nether? Eu acho que sim, né? Mas pode ficar tranquilo Acabou de chegar a nova calculadora de portais do Nether do Dio Basicamente, ele é o primeiro site brasileiro Que vai te ajudar de uma vez por todas A sincronizar os seus portais do Nether Ele é muito simples de usar Muito fácil Muito rápido E tem aquele toque astuto de raposa, né? Nós criamos uma ferramenta especial Pra você conseguir ver a chance de seus portais próximos bugarem Olha só, cara Isso é muito legal Ó, então corre, hein? Se você não quer mais ter problema Dou de cabeça em sincronizar os seus portais do Nether Acesse agora o link aqui na descrição Tá, e agora que a gente já passou pela parte assim Mais fácil, digamos assim, do vídeo Que era aquela, né? Eu acho que as outras é mais difícil de você saber Você sabia que o morcego é o único mob do Minecraft Olha só, da história do Minecraft Que não quebra um ovo de tartaruga Olha só que coisa mais bizarra Deixa eu spawnar ele aqui embaixo Pera aí que ele tá conseguindo fugir Vamos spawnar ele aqui Você pode manter ele preso aqui O tempo que você quiser Que ele não vai quebrar o ovo Mesmo se ele voar em cima Se ele bater no ovo Se ele cair de cabeça no ovo Ele não vai quebrar o ovo E é o único mob do Minecraft Que quando passa em cima do ovo Não quebra Se a gente colocar aqui, ó E passar em cima E pular, ó Você vai quebrar o ovo de tartaruga E todos os mobs também Têm esse mesmo efeito E olha só, a gente conseguiu encontrar Uma ovelha rosa no survival, cara Assim, não tá no survival, né? Mas foi gerada automaticamente aí pelo jogo É muito raro isso E significa que o vídeo vai ser bom Bora lá pro terceiro item A esponja Eu lembro até hoje Quando a esponja foi adicionada no Minecraft E por incrível que pareça Ela não funcionava igual a forma Que você está acostumado Ou acostumada hoje Que é retirando a água Na verdade, quando a esponja foi adicionada Antes da atualização aquática Ela não servia pra muita coisa Ela funcionava como uma espécie de folha ali Só ficava realmente habitando Com essa textura Que não é tão bonita Parece uma esponja marinha mesmo Inclusive, ela foi baseada em esponjas marinhas, né? Só que na atualização aquática A Mojang realmente deu uma função pra esponja Que é essa de sugar a água E retirar a água próximo E foi muito bom Porque a esponja não tinha nenhuma utilidade antes Você deve saber que quando você coloca um bloco musical Em cima de alguns blocos Como o de ouro Ou o de osso E tem vários outros também E você toca o bloco musical O som vai modificar Olha só aqui a diferença Basicamente é porque a Mojang tem um sistema aí De instrumentos, né? Que no caso vai mudando as notas musicais De acordo com os blocos Que muda também as notas musicais dos instrumentos Só que se você colocar um bloco musical Em cima do bloco musical O que vai acontecer? Basicamente, você vai ter um som muito mais forte Olha só aqui a diferença E você não vai conseguir tocar o bloco musical de baixo Olha só a diferença E agora se a gente colocar mais um Será que muda alguma coisa? Não Parece que continua sem poder usar os dois de baixo Fala sério Essa eu duvido que você sabia Próximo Se você for bom de observar a textura Provavelmente você já deve ter visto, né? Bom ou boa Mas se você for comparar A textura do pedregulho com a pedra do Andy Ela é praticamente a mesma A única diferença é a cor, né? Ali a textura, a cor que fica ali por cima Aqui tá um pouco diferente Porque a gente tá usando o nosso compilado de textura Mas pode fazer o teste aí no seu Minecraft E você vai perceber que ela tem Praticamente a mesma textura Só que com cor diferente E isso é proposital Basicamente o que a Bojang queria Era adicionar um tipo de pedregulho Só que duende Então o que ela fez Foi pegar o pedregulho E colocar uma cor diferente Assinti Eu faria o mesmo, talvez Ou não Não sei Você sabia que no Minecraft Java Você não pode colocar nem tocha E nem escada Do lado de uma terra arada? Mas no Bedrock você consegue Olha só que coisa bizarra Mas não é sobre isso que eu quero te falar É o seguinte Você não consegue colocar nem a tocha E nem a escada Mas você consegue colocar uma placa Pra deixar uma mensagem secreta Por exemplo Deixa o like Você sabia que na história do Minecraft A terra infértil é o bloco Que tem a maior quantidade de caracteres Afinal é o único bloco do Minecraft Que eles resolveram colocar o significado Do lado do nome O que não faz nenhum sentido É tão grande Mas tão grande Que a gente nem consegue ver o nome na tela Fica quebrado Fica todo esquisito A Mojang tinha que arrumar isso Você sabia que no começo Do desenvolvimento do Ender Jeste Que é um baú do Ender sensacional Que é tipo um cofre hoje Só que na época O baú do Ender Ele seria utilizado Pra ser como se fosse um armazenamento Em conjunto Todos os jogadores do mapa Teriam acesso A todos os itens Que estivessem dentro do baú do Ender Imagina a confusão que ia ser Ia ser muito engraçado Essa também eu duvido que você sabia Se você conhece alguma coisa de física Você sabe que a gravidade Vai afetar todos os corpos Da mesma forma Variando, é claro A força de aceleração pelo peso Nossa senhora O Dio é o físico, cara Só que não Você aprende isso, sei lá No nono ano Mas basicamente Essa regra não aplica no Minecraft É claro, né? Por exemplo Ali embaixo Olha, olha só Antes de eu jogar aqui o tridente Ali embaixo a gente tem um cortador Né? Teoricamente Todos os itens deveriam cair Pra eu cair no cortador Só que Quando eu jogar aquilo lá E o pistão retrair E tirar a pedra Que tá segurando a gente Ali embaixo Vocês vão ver que Eu vou cair mais rápido Do que a areia O que não faz nenhum sentido Pelo menos na altura Que a gente tá Vamos fazer aqui a comparação Ai meu Deus Joguei errado Pronto Vamos fazer aqui a comparação Vamos jogar lá Vai cair, olha lá Eu vou cair mais rápido Que a areia, cara E não faz muito sentido Você tem que tomar cuidado Com esse tipo de coisa Porque pode te matar Quando por exemplo Você tá andando em algum lugar Cheio de areia Ou cheio de cascalho Você passa dentro do objeto E cai antes dele Potencializando o seu dano de queda A Mojang é muito famosa De todo dia 1º de abril Lançar alguma brincadeira Alguma versão brincadeira Alguma coisa vai mudar no jogo Alguma coisa Sempre a Mojang faz Alguma coisa No dia 1º de abril Mas antes dos vidros coloridos Existirem no Minecraft Você sabia Que eles foram adicionados Através de uma versão De brincadeira De 1º de abril E o mais bizarro É que a Mojang Na época Tipo Nem tinha ideia Que ia adicionar O vidro colorido E passou um tempão Depois Vários meses Ou talvez até anos Depois E a Mojang Adicionou os vidros coloridos Ou seja O vidro colorido É na verdade A brincadeira De 1º de abril Que ficou Pra valer Você sabia Que um único funil Pode passar Até 9 mil itens Por hora Ou 115 itens Por minuto Agora você sabe Por que a sua farm Ultra mega eficiente De ouro Ou qualquer outra farm Eficiente que você tenha Fica sobrando item Em cima do funil Ele não dá conta Da quantidade de item Que passa No Minecraft Existe apenas Um bloco Transparente Que não pode ser colocado Em cima do gelo E esse bloco É o topo de neve Que você não consegue Colocar em cima De nenhum bloco De gelo Todos os outros Transparentes Você consegue Na noite de Halloween 13 mobs Podem spawnar Utilizando a famosa Cabeça de abóbora De Halloween Tá Ao todo São esses mobs Que vocês estão vendo Aqui na tela E é claro Alguns mais raros Outros não Né E isso é específico Do Minecraft Java Você sabia Que quando você Tá dormindo É uma cama Você não pode ser Impactado Com a lava Só quando você acorda Aí você pode No caso Aí você vai tomar Dano de lava Mas quando você Tá dormindo Olha lá A lava praticamente Faz um cobertorzinho Ali ó Cara Isso não faz Nem sentido Você sabia Que o coração do mar Ele pode Abrir Sim Ele pode Abrir O olho dele No caso O coração dele E mostrando Esse olho laranja Quando você tem Esse formato De desenho Aqui que é o formato Full power Ou seja Força máxima Com 42 blocos Se eu quebrar Aqui ele vai Fechar o olho E se eu colocar Mais um aqui Ele vai abrir o olho Simbolizando que a gente Tá com força máxima No conduíte Você conhece Esse bloco? É claro Você deve ter ouvido Falar do bloco De comando Mas provavelmente Você não deve ter ouvido Falar sobre a história Do bloco de comando Que é uma história Bem legal Dia 13 de julho De 2011 O Notch Naquela época O criador do Minecraft Que ainda trabalhava Na Mojang Naquela época Postou no Reddit Que é um fórum americano Onde as pessoas postam As coisas Outros comentam É um fórum Falando sobre Esse bloco Que na época Se chamava O script O bloco de script Que conseguiria Rodar script Dentro do jogo E é um bloco Que revolucionou O Minecraft Com ele Surgiram vários Minigames Depois também Surgiram vários Mapas customizados E sem esse bloco Talvez a comunidade De Minecraft Não estaria Tão aquecida E não teria evoluído Tanto ao longo Dos anos Por mais que você Faça a corrente De pepitas de ferro E o bloco de ferro De barras de ferro Você sabia Que eles tem A mesma resistência De quando explode Uma dinamite Pois é Uma coisa meio bizarra Vou até colocar Um pouquinho mais longe Aqui Mas não deveria ser assim Né Isso com certeza Vai entrar na lista De coisas que não fazem Sentido no Minecraft Mas basicamente Se a gente explodir Essa TNT Vocês vão ver Que a resistência Dos dois blocos É a mesma O que não faz Nenhum sentido Também Mas tá aí Um fato Que provavelmente Você não sabia Sobre a corrente E sobre o bloco De ferro Nós estamos carecas De saber que existem Três dimensões No Minecraft Isso todo mundo sabe É lógico Mas olha só Eu duvido que você saiba Que apenas esses Três blocos Aqui que vocês estão vendo E eu vou repetir de novo Só esses três aqui Spawns São gerados Nas três dimensões Tá No caso O baú A rocha matriz E a obsidiana Nenhum outro bloco É gerado Em todas as três dimensões Quando o Minecraft Fez dez anos Se eu não me engano Foi em dois mil e vinte e um Se você colocasse O bolo no chão No mesmo dia Do aniversário Do Minecraft Ele tinha uma textura Diferente Com um dez em cima Como vocês estão vendo Aí agora A bancada de ferraria Até algumas atualizações Pra trás Não tinha nenhuma função E hoje você pode Utilizá-la Pra poder colocar Itens de netherite Pra poder fazer Itens de netherite Mas o que poucas pessoas Sabiam É que quando essa bancada Aqui de ferreiro Foi adicionado No Minecraft Ela tinha a mesma textura Que uma bancada De trabalho Só que um pouco Modificada O que era bem bizarro Você já parou Pra reparar Que por mais que os sinalizadores São feitos de obsidianas Você não precisa De uma picareta de diamante Pra poder pegar eles Você pode usar Uma picareta de ferro Por exemplo O que não faz Nenhum sentido Já que você não Conseguiria pegar Obsidiana Utilizando a picareta de ferro A poção de invisibilidade Ela é muito útil Porque com ela Você fica invisível Ninguém vai conseguir te ver Nenhum mob Nenhum jogador Principalmente se não tiver Saindo essas partículas Aqui de você Mas o mais importante É o seguinte Existe um item No Minecraft Capaz de denunciar A sua localização E eu tô falando Da famosa Bancada Aqui ó De experimentos Toda vez que você Chegar perto Independente se você estiver Utilizando aqui A poção da invisibilidade Ela vai abrir O livro Ou seja Se você tá jogando Em um servidor Que tem um tanto de gente E eles querem roubar A sua base Coloque isso aqui Na entrada E aí você pode fazer Um sisteminha de redstone Aqui Que toda vez que ela abrir Ela vai te avisar Então se você não estiver Passando perto E você ouvir esse barulho Significa que tem alguém Com poção de invisibilidade Entrando na sua casa Pra te assaltar Por essa eu não esperava Inclusive vocês nem estão Me vendo aí né Mas enfim Eu tô aqui Todo mundo sabe Que o sinalizador Não funciona Se você colocar Um item em cima dele Por exemplo Qual que é o tipo de bloco Qualquer bloco mesmo Mas pode ficar tranquilo Que no Nether Em outros locais aí Que tem a rocha mãe em cima Que por incrível que pareça A rocha mãe Não é considerada Um bloco Pelo menos um bloco Que vai tirar o sinal Do sinalizador Olha Essa aí eu acho Que você não sabia Não é possível E aí Mais um conhecimento inútil Que eu vou te passar E esse é muito inútil Eu não sei se você sabe Mas se você colocar aqui Um pistão E uma tocha O pistão Vai empurrar pra frente Só que é o seguinte O jogo não considera Essa parte aqui Do pistão Como um bloco Realmente Ou seja É possível sim Spawnar um mob Aqui ó No meio Quando esse pistão Estiver Estendido Então se você quiser Eliminar um spawn Você tem que colocar Um bloco em cima Já que a gente tá Com o pistão Aqui na mão Você sabia que Se você ativar E desativar rapidamente O pistão Existe uma chance De ele quebrar Os blocos de gravidade Que tá em cima Olha só que coisa bizarra Olha lá ó Já quebrou um bloco aqui Não faz nenhum sentido Olha lá Quebrou mais bloco Tá quebrando os blocos tudo Será que a gente consegue Quebrar esse bloco aqui também? Vai 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 Ah eu acho que isso não Cara Ou pelo menos A gente não tá sendo rápido O bastante né Mas enfim Aposto que você não sabia disso Eu não sei se você sabe Mas se o cascalho Cair em cima Da areia das almas Ele é quebrado E isso não faz muito sentido Até porque né Existe um bioma no Nether Que tem muito esses blocos aqui Acho uma coisa bizarra né Mas olha só Na terra das almas Será que quebra? Não Não quebra Eu não sei se você sabe Mas no Minecraft Java Também existe uma diferença Entre o chunk de visualização Que você pode definir aqui Em gráficos ó Alcance visual E o chunk de simulação Que é realmente aí O espaço onde os mobs Vão spawnar E tudo mais tá Essa configuração Não é presente aqui no jogo No caso do Minecraft Java Mas no Minecraft Bedrock A gente consegue inclusive Mudar aqui a distância De simulação facilmente Sem acessar e modificar Sem usar comandos Sem nada Mudando isso aqui Que é completamente diferente Do que o que você vê Aqui em vídeo ó É a distância de renderização Provavelmente você já deve ter notado Que o seu beacon Tá um pouco modificado Digamos assim É o seguinte Se você ficar olhando aqui Para o sinalizador ó Você vai ver que ele vai Até lá em cima Agora se você entrar aqui ó No meio dele Você não vai ver nada cara E antigamente Você conseguia ver ele Lá até lá em cima também E agora você não vai conseguir Ver esse sinal Se você estiver Dentro do sinalizador Olhando pra cima Só umas partículas né No Minecraft Bedrock Existem duas texturas De barris Essa aqui Que é a que todo mundo conhece E também Essa que vocês estão vendo Na tela aí agora Que era uma textura Em desenvolvimento Que a Mojang Não colocou no jogo E eu fiquei curioso Para poder saber Assim o que a Mojang Planejava Em adicionar um barril de peixe No Minecraft Eu não sei se você sabe Mas no Minecraft Java Existe uma forma De você prever Como a geração Das rochas matrizes Ou das rochas mães Será utilizada né Será feita no caso né E aí cara Eles pegaram Essa Essa fórmula aí Do Minecraft Java Criaram um programa Para identificar O local No Minecraft Java Que teria As rochas matrizes Mais altas Do mapa E caso você tenha Curiosidade de ir Nesse local É utilizando Essas coordenadas Que você está vendo aí Que o KB está dando zoom Maravilhosamente agora É só ir em qualquer seed Nessas coordenadas Que você vai ter acesso Às rochas matrizes Mais altas Do seu mapa Tá Eu não sei se vai ter Alguma utilidade isso Mas tá aí uma coisa Que provavelmente Você não sabia vai Eu não sei se você Já fez esse cálculo Mas para você fazer A mesa de encantamento Com todas as estantes Necessárias Para poder alcançar O level 30 Você vai precisar De 45 coros Um pack e 26 De tábua aí De qualquer tábua E dois packs E sete de papel E é lógico A mesa de encantamentos né Por incrível que pareça Quando a gente vai no nether A gente só pensa Em netherito E passa um pouco de mal Para poder encontrar Mas os detritos ancestrais Não são os blocos Mais raros do nether Na verdade O bloco mais raro Do nether É a pedra dourada Que tadinha Não tem tanta importância Igual a netherida Por isso que a gente Não se importa Com essa informação Mas tá aí um fato De bloco Que provavelmente Você não sabia Eu não sei se você sabe Mas no Minecraft Java Como você pode usar A mão esquerda Você pode carregar Até 63.936 itens Utilizando Shurker Box Em todos os lugares Do seu inventário Inclusive na mão esquerda Você já deve saber Que quando você coloca Um vidro Em cima de um sinalizador Você vai modificar A cor do sinalizador E se você vai acumulando Vidros Você pode criar Cores diferentes Mas o que você não sabia E isso eu vou até Ter que ler Olha só A quantidade De combinações De cores Que você pode fazer Com o beacon 12.325.391 Combinações De cores diferentes Cara É muita coisa Você já deve ter percebido Que a porta Ela tem uma textura Diferente A porta da selva Tem uma textura Diferente ali Do item Que você coloca Na mão E da porta Realmente Que você coloca No chão Tá Isso aí Provavelmente Você nunca Deve ter percebido Mas na 1.17 Mojang Já corrigiu isso Nas betas E snapshots Mais recentes O próximo item Da nossa lista Estamos quase acabando As curiosidades De hoje Provavelmente Você já deve saber Que é Quando você coloca Aqui ó Algum item Dentro do compostador Tem a mesma textura Que o podzol Aqui fora Só que rodado Olha lá Exatamente A mesma textura Olha lá Cara A Mojang Copiou a textura Olha lá Ela só muda Quando chega aqui ó No topo Mas enquanto você vai colocando Vai tendo a mesma textura Que o podzol E por último Mas não menos importante Você sabia Que no Minecraft Bedrock A fogueira Pode ser acendida Se você estiver pegando fogo Por exemplo Olha só isso aqui Cara Eu tinha uma ponte Uma vez De fogueira Que eu passei pegando fogo Começou a pegar tudo fogo Cara E tava chuveiro Não faz sentido nenhum Só o Minecraft Bedrock Tem essas coisas né Então é isso aí pessoal Esses foram os 37 segredos De blocos Que ninguém te contou Do Minecraft Eu quero saber Aqui nos comentários Quantos você não sabia E quantos que eu consegui Te falar Cara Eu fico muito feliz Quando eu ganho Vamos ver Vamos ver Será que você ganhou Será que você sabia mais Ou será que eu te falei Mais coisas que você não sabia Deixa aqui nos comentários Beleza Bom Pra te lembrar Todo dia Só é dia nota mil Se tiver vídeo do deal Todo dia Às nove horas da manhã Então Se inscreve aqui no canal Deixa o like Vem fazer parte da nossa comunidade Nós estamos criando a maior Comunidade de Minecraft Bedrock Desse YouTube E eu preciso Da sua ajuda Pra poder conquistar isso Quem tiver conquistar Isso juntos Todo dia Tem vídeo de curiosidades Novidades Decoração Cara Tem vídeo aqui É muito vídeo É muito vídeo Tutorial Tem tudo E novidades Principalmente Da 1.17 Chegando maravilhosamente Vários experimentos Legal Vários experimentos Legais Então vem Então vem Vem fazer parte Dessa comunidade Com a gente Um beijo Se cuida Que eu quero te ver Aqui amanhã Às nove E tchau Ah inclusive Peraí Que agora A gente tem aqui Né A gente tem A novidade Aqui No ambiente De gravação É Passar o fio Aqui dentro Porque esse fio Passando aqui fora Tipo Quando você Faz a casa E meio Que Não coloca A tomada Tipo Cabo de Energia Aí você tem Que passar o cabo De rede Por um Buraco E passar Da volta Do seu quarto Inteiro Pra chegar No seu computador Porque ele não Foi planejado Pra isso Mas é A mesma coisa